Prontinho, amor. Obrigado, amor. Deixa eu ir lá trabalhar, né? Deixa eu só fechar aqui. Ah, amor, você é tão bobo. Você sempre deixa aberto, né? Acontece, amor. Prontinho, tá? Um abraço. Tchau, meu amor. Te amo, viu? Tchau, beijo. Bom dia. É essa, hein, amor? Cheguei, se não fala nada. Não tá com saudade, não? Deu um dinheiro na rua trabalhando. Então, beijo. Sai daqui. Você não tem vergonha na sua cara, não, Marcelo? Isso é hora de chegar? Deixa eu ver uma coisa aqui, dá licença. Que coisa, amor. Marcelo, o que é isso aqui, Marcelo? Não sei, é uma sujeira aí. Não sei. Quem tava com você? Que era a coisinha, a mocinha que tava aí? Com quem você tá me traindo, Marcelo? Para, amor. Para não, Marcelo. Que loucura sua. Foi ela. Marcelo, eu não acredito que é com ela que você tá me traindo, Marcelo. Que traindo, amor? Ela passou mal. Eu confiei em você, Marcelo. Como você faz uma coisa dessa comigo? Eu posso falar rapidinho? Não, você não pode falar nada. Deixa ela falar. Amor. Moça, o que tá acontecendo? É o seu remédio, né? Licença. Eu só vim te agradecer por tudo que você fez por mim, mas eu já estou indo. Tá bom. Me explica. É a menina que trabalha comigo, ela já teve até aqui em casa, você sabe disso. Essas carinhas, esses emojizinhos aqui. Marcelo, eu tô cansada de você ficar mentindo pra mim. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério.